São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, falsinho, das dificuldades em que nos achamos. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração. Composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudades daqueles que se foram. Hoje, encerramos o ciclo de Natal, rezando pelo nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. É Natal de Jesus Festa e alegria Esperança e luz Toda a terra canta um hino Desde que Jesus nasceu Abençoa-nos, ó Deus menino Que um de nós apareceu É Natal de Jesus Festa de alegria Esperança e luz Um feliz Natal Que Deus te abençoe e te guarde Olha aqui o menino Jesus Fazendo parte desta cena maravilhosa E que nós nos colocamos abertos Para acolher a alegria Da primeira vinda de Nosso Senhor É Natal E por isso Vamos levar até o menino Jesus Pelas mãos de São José Nossos pedidos e preces Transcorridos muitos séculos Desde que Deus criou o mundo E fez o homem a sua imagem Séculos depois De haver cessado o dilúvio Quando o Altíssimo fez Resplandecer o arco-íris Sinal de aliança e de paz Vinte e um séculos depois Da migração de Abraão Nosso pai na fé Treze séculos depois Da saída de Israel do Egito Sob o guia de Moisés Cerca de mil anos depois Da unção de Davi Como rei de Israel Na sexta-gésima quinta semana Segundo o profeta Daniel Na Olimpíada centésima nonagésima quarta de Atenas No ano setecentos e cinquenta e dois Da fundação de Roma No ano quinhentos e trinta e oito Do Edito de Ciro Autorizando a volta do exílio E a reconstrução de Jerusalém No quadragésimo segundo ano Do império de César Otaviano Augusto Enquanto reinava a paz sobre a terra Na sexta idade do mundo Jesus Cristo Deus eterno e filho eterno do Pai Querendo santificar o mundo com sua vinda Nove meses depois da sua concepção Nasceu em Belém de Judá Da Virgem Maria Feito homem Nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo a carne Amém Oração Inicial Vamos dar início a esse momento de espiritualidade profunda De oração Dessa abençoada novembro Momento de graça Aqui no canal da família Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Ó glorioso São José A quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos Para que tenha uma solução favorável Ó São José muito amado Em vós depositamos toda a nossa confiança Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder São José A quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve Sede nós vos pedimos o pai e protetor da nossa E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria São José rogai por nós que recorremos a vós A palavra de Deus Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite Um anjo do Senhor apareceu-lhes E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste que louvava a Deus e dizia Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens Objetos da benevolência Mateus capítulo 2 versículos 8 a 14 Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu em Belém Mostaja Vens pecado Vens saia Ó Senhor Jesus Nosso bem Doerte Deus hermoso Deus de amor Nosso bem Deus de amor Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus de amor E assim a gente canta, como cantamos na noite de ontem Uma noite que para nós é feliz, apesar de todas as noites escuras Apesar do afastamento de Deus das nossas famílias É dia de proclamarmos Quantos de nós perdeu a oportunidade ontem de rezar De rezar com fé, de lembrar do aniversariante Às vezes a gente estava mais preocupado em beber Do que de fato mergulhar no manancial de Deus Mas hoje, eu tenho uma mensagem de amor, de esperança para você Não temas Não tem mais Eis que vos anuncio uma boa nova Que será a alegria para todo o povo Hoje, nasceu na pequena Bilém, a cidade de Davi Um salvador Que é o ungido O Cristo Senhor Amados, essa coragem Não é mais uma coragem que confia na força desse mundo Essa coragem de Deus De se manifestar Com um pequeno infante Com uma pequena criança É a coragem de um Deus que quer estar perto de você E não mede milagres Para estar perto de você O nosso Deus Não entrou num cavalo de ouro Não desceu rasgando o céu Na sua primeira vinda Mas para que a gente não o temesse E para que o nosso temor já não tivesse mais sentido Porque ele traria para nós com sua morte e ressurreição A vida eterna Os laços que havíamos perdido no paraíso E tornaria-nos pelo seu sangue Todos nós imaculados Pelo batismo Assim O nosso Deus nos manda essa mensagem Ele é Emmanuel É a graça do Divino Pai Eterno Que se faz presente no nosso meio É a esperança que não tem mais ocaso E por isso Nós somos chamados desde agora A vencer Aquilo que o pecado nos trouxe O medo e a vergonha O medo de Adão Em assumir Em que foi pecador O medo de Eva Que empurrou para a serpente A maldição Que eles com o seu arrependimento Poderiam ter aniquilado A certeza Da salvação De nosso Deus Não temos medo Como cristãos católicos De olhar para a fragilidade Porque voltamos lá no século IV Nos primeiros concílios Lembrando que adoramos A segunda pessoa da Santíssima Trindade Verdadeiro Deus E verdadeiro homem E não esquecemos da mãe do Senhor Porque poderia mulher Ter maior dignidade neste mundo E no céu Seria diferente Não teria colocado em primeiro lugar A mãe Que deu a sua vida Deu a sua juventude Imaculada desde a sua concepção E não teria ele também Dado depois da mãe Um lugar Tão especial Ao eterno banquete Que ele preparou Com o seu próprio corpo Para São José O Natal é tudo isso É o encontro Da nossa fé Com o humano Do humano Com a nossa fé Quando o rosto divino do homem Se manifesta em Jesus Cristo E o rosto humano de Deus Igualmente Resplandece Na glória da sua simplicidade Na glória Da manjedoura Um feliz E santo Natal Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu em Belém Eis na Lapa Jesus Nosso bem Dá-nos paz E sem medo E dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Ó Jesus Oração a São José Amado Pai São José Acudindo-nos em nossas tribulações E tendo implorado o auxílio De vossa Santíssima Esposa Cheio de confiança Solicitamos também o vosso cuidado Por esse laço sagrado de amor Que vos uniu a Virgem Imaculada Mãe de Deus E pela ternura paternal Que tivestes ao menino Jesus Ardentemente Nos suplicamos Que lanceis um olhar favorável Sobre os filhos Que Jesus Cristo Conquistou com o seu sangue E nos ajude Em nossas necessidades Com o vosso auxílio e poder Protegei Ó providente E guarda A família do divino Pai eterno O povo eleito De Jesus Cristo Afastai para longe de nós Ó Pai amantíssimo O erro e o vício Assistindo-nos Do alto do céu Ó nosso fortíssimo O nosso fortíssimo baluarte Na luta contra o poder das trevas E assim como outrora Salvasse da morte A vida ameaçada Do menino Jesus Assim também Defendei agora A Santa Igreja De Deus Das ciladas Do inimigo E de toda a diversidade Amparai a cada um de nós Com o vosso constante cuidado Afim de que A vosso exemplo E sustentados com o vosso auxílio Possamos viver Virtuosamente Morrer piedosamente E obter no céu A eterna bem-aventurança Amém Maravilhas do céu Em 2014 Eu fui diagnosticada Com um câncer No pulmão Só que Graças a São José Nossa Senhora Aparecida Eu tive uma graça De não ser o câncer E eu tive Eu tenho certeza Que foi a Nossa Senhora Aparecida Que foi lá no hospital Porque Eu fiquei 14 dias internada E nesses 14 dias Teve uma enfermeira Negra Que falou pra mim Você não está com câncer Um cheiro de rosas Uma voz suave E eu abracei E eu abracei a enfermeira E realmente No dia seguinte O médico diagnosticou Que não era câncer E eu fui procurar A enfermeira Para dar uma lembrança Para ela E me mostraram Todas as enfermeiras Do hospital Daquele andar E eu falei Ela é a enfermeira Mariana Eu vi o crachá Eu abracei ela Uma enfermeira negra Tinham diversas Enfermeiras Ruiva Morena Loira E até hoje Nunca Foi encontrada Essa enfermeira Com esse nome de Mariana E em 2020 Eu estava na minha casa E a porta de vidro Estourou Na minha casa também E Eu levei Na época Está aqui a marca Até hoje 96 pontos Eu tive que fazer Uma cirurgia E o médico Virou para mim Olhou no fundo Dos meus olhos E falou assim Você tem alguma religião? Eu falei Tenho Eu sou católica E você tem algum santo? Eu falei Sim Nossa Senhora Aparecida E São José Aí o médico Virou para mim E falou Então você agradeça A Deus Porque por meio milímetro Não pega essa artéria E você não estaria Mais conosco Então esses são Os dois pontos Que mais Marcam a minha vida São José Rogai pelos impossíveis Da nossa saúde Hoje nasceu para nós o Salvador Aqui no Santuário da Vida Onde nós celebramos Todos os dias Essa abençoada novena Eu me volto Para a bênção Que é este Presépio Na sua singeleza Mas também Na sua Grandeza E quero aqui Fazer Da minha vida Uma oração Para louvar E agradecer O menino Deus Por todos os méritos Que ele me concedeu E a cada um de nós Por efeito Da sua vida Morte E ressurreição Amados Estar diante do presépio Neste dia É desejar a cada um de nós Um feliz Natal Mas isso é muito pouco Sim, é muito pouco Digo pouco Porque devemos desejar Uns aos outros Um feliz Natal Um feliz Natal Todos os dias No decorrer Do ano todo Especialmente O que se aproxima O Natal Quando Jesus Nasça A cada manhã No coração De cada um de nós Nasça E sempre Traga consigo A paz Que ele mesmo Na vida adulta Disse Que a sua paz Nada tem a ver Com a paz Que este mundo Propaga Pois a paz Que vem Do menino Deus Do Senhor Ressuscitado Vai muito além Sim, sim Além Além das circunstâncias A paz De Jesus Supera o ódio O rancor As diferenças Culturais Raciais E inclusive Religiosas A paz De Jesus É um momento Interior De bondade De tolerância De amor Que se manifesta Em sua eternidade Em nós A paz De Jesus Cura Corrige Exorta Eleva E nos aproxima Cada vez mais Dos irmãos e irmãs Filhos e filhas De Deus Por toda a face Da terra A paz De Jesus É o oxigênio Do reino De Deus Que tem seu início Aqui na terra Devemos Amados E amadas Desejar E mantermos A paz Que vem De Jesus Cujo nascimento Celebraremos Logo mais A noite E nos 360 Dias Do ano De 2024 Ano Da graça De Deus Tornando assim O mundo O nosso redor Cada vez Mais pacífico Mais divino E mais santo Assim Amados E amadas De Deus Em nome Do nosso Senhor E de toda a equipe Que circunda Este grande projeto De amor Eu desejo a vocês Esta benção De um longo E extenso Por todo o ano De 2024 Abençoado Natal Cantando mais Uma vez Comigo Porque a noite Que nos reúne Logo mais É feliz Noite feliz Dia feliz Em que o Senhor Nasceu Por isso que eu peço Que esta água Também abençoada Hoje Possa ser aquela Que abençoa Este dia Esta segunda Feira do Natal De nosso Senhor Dignai-vos Ó bom Deus Abençoar E santificar Esta água Criatura Vossa Que hoje Celebrando O teu Natal Possa ela Lembrar o nosso Batismo Na graça Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Rezemos Ao poderoso Arcanjo São Miguel Que continua A nos proteger Sempre e cada vez Mais Vamos lá São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Sede o nosso Refúgio Contra as maldades E ciladas Do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O pedimos E vós Príncipe Da milícia Celeste Pelo poder Divino Precipitai No inferno A Satanás E a todos Os espíritos Malignos Que andam Pelo mundo Para perder As almas Amém Convite É Natal É Natal De Jesus Festa de alegria Esperança E luz Toda a terra Canta um hino Desde que Jesus Nasceu Abençoa-nos Ó Deus Menino É o que eu peço Pra mim E pra você Que esse Natal Possa se repetir Conforme o que já pedimos Diante de Jesus E do Presépio Por 365 dias Liberando amor Paz Concórdia E alegria Pra tua casa E pra tua vida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que pela poderosa intercessão De São José Da Virgem Maria Fantíssima O Senhor O bom Deus Nos abençoe Com a graça Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amanhã Nós iniciamos Mais um abençoado Ciclo Novenário Na terça-feira Nós nos reunimos Às dez e meia da manhã E às cinco da tarde É novena É bênção É graça Até lá E ninguém Gosta jamais Dizer Que nos Envocamos Em vão São José Rogai por nós Que recorremos A vós São José Rogai por nós Que recorremos Que recorremos A vós São José Goste Amém 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 Obrigado.